Oi, eu sou o Fábio, faço parte da equipe da Biblioteca da Fábrica de Cultura do Parque Belém. E hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo da nossa programação. Nesse vídeo eu vim trazer um pouco da fala do povo originário do Brasil, dos povos indígenas brasileiros. Eles são diversos na sua cultura, diversos nas suas línguas, porém eles são únicos numa questão, que é a luta pelo direito à vida, a luta pelo direito à sua terra, pelo direito da validação da sua história. Afinal, não foram os colonizadores portugueses lá em 1500 que descobriram o Brasil, como nos é ensinado nas escolas. Essa é só mais uma história contada para o Boi Dormir, e que infelizmente ainda é ensinada e lida nos livros de história do Brasil. Tem duas descobertas do Brasil. Uma é aquela que as crianças aprendem em sala de aula, contada nos livros de história, que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500. A outra foi feita pelos povos indígenas, nas décadas de 70 e 80, quando grandes lideranças como Mário Juruna e Raoni, seguidos da minha geração, com Álvaro Tucano e Marcos Tereno, despertaram para a necessidade de se fazerem presente na vida e no contexto político do nosso país. O fato de sermos os primeiros habitantes não nos garantiu nada. Pelo contrário, nos lançou numa luta incessante pelos direitos à nossa cultura, à nossa língua mãe e ao nosso território. E a cada dia, vamos ter que insistir nesse nosso direito de constituir o Brasil. Até o início do século XX, os índios estavam em processo de extinção. Nós éramos sujeitos ocultos, de papel. Mas hoje, esse coletivo chamado os índios ficou adulto, chegou à maturidade. e diz para si mesmo, a vida é isso aí. Não tem Pocahontas, não tem Irassema, não dá para ficar reclamando tudo o que poderia ter sido. Temos apenas a realidade. Vamos ter que conquistar nossos direitos dia a dia. Eu sou Ailton Krenak, entre outras coisas, eu sou escritor de livros já publicados em oito línguas, além do português. Eu sou também aquele rapaz que, em 1987, aos 33 anos, subiu a uma tribuna no Congresso Nacional, num protesto histórico, pintou o rosto de preto, na defesa dos direitos dos povos indígenas, na nossa Constituição, de 1988. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Desde então, a minha luta segue o mesmo propósito, resistir, resistir, resistir. A fala de hoje, ela não é uma fala minha, mas também me contempla, porque a luta dos povos indígenas é uma luta de todos nós. Eles lutam pela existência de seu povo, pelo direito à vida, pelo direito às suas terras, e para além da luta pelas suas terras, eles lutam pelo direito à saúde, pelo direito à educação, pelo direito à alimentação, pela água potável, pela vacinação, e por todos os direitos básicos e que são fundamentais para qualquer cidadão brasileiro. A luta é para manter os seus territórios e a floresta em pé também, e bem como todas as vidas que existem nela. e que é o que é de Kuma Marim. Meu nome é Davi Kopenawa Yanomami. Eu sou xamã, líder do povo Yanomami. Mora a maior terra indígena do Brasil. Eu queria que vocês, brancos, tirassem óculos pretos para cercar melhor. Não estão cercando o que está acontecendo na frente. Presta atenção. A mineração está estragando, estão destruindo tudo, derrubando a floresta e matando milhares das árvores. Vamos parar e achar a solução. Sem a floresta, sem a árvore, sem a água, não tem a vida. Isso é muito importante que vocês falem. Meio ambiente, a palavra bonito, mas meio ambiente não está respeitado. Quem cuidou a floresta do Brasil somos nós. muito precisa de Anomami para proteger ele. O branco precisa aprender, respeitar para não deixar destruir. A floresta perpassa 521 anos. Desde a chegada dos colonizadores ao Brasil, lá em 1500, eles lutam para manter os seus territórios e a sua cultura vivas. Também deve ser nossa, porque nós também devemos lutar para barrar as leis que afetam diretamente os direitos dessa população contra o desmatamento, o garimpo ilegal e que leva à disseminação de doenças que ceifam cada dia mais das suas vidas. É importante também destacar nessa luta o direito à educação indígena para que seja valorizado ou sejam valorizados os seus costumes, a sua ancestralidade, porque assim mantém, possa ser mantida viva a história dos povos originários e também a nossa história. E eu escolhi trazer alguns recortes das falas que estão no documentário, das falas dos ativistas indígenas que estão no documentário falas da terra. Esse documentário foi produzido, dirigido e protagonizado por ativistas indígenas que tentam lançar à luz a pluralidade e a luta dos direitos dos povos indígenas no Brasil, pelo direito de existirem, pelo direito de serem ouvidos e fazendo um resgate histórico de valorização de suas culturas. As falas são apresentadas em depoimentos em primeira pessoa a fim de mostrar as várias maneiras de serem indígenas e traduzem a riqueza cultural dos mais de 300 povos existentes no Brasil que falam mais de 200 línguas diferentes. O documentário mostra um panorama da diversidade cultural indígena, a diversidade cultural desses povos originários do Brasil e ajuda também a que nós possamos desconstruir e decolonizar o que aprendemos e compreendemos do que é ser indígena no Brasil contemporâneo. E muitas são as vozes desse povo que lutam pela resistência e existência de sua identidade e também pela nossa identidade enquanto brasileiros também. essa luta dos indígenas pela resistência e existência deve também ser uma luta do não indígena. A voz que tem de ser ouvida não é a minha voz, é a voz desses guerreiros que tem muito a nos dizer. E muitas dessas vozes ainda são invisíveis, invisíveis porque não são vistas e muito menos são ouvidas. e elas estão aí resistindo e lutando há séculos desde quando os colonizadores chegaram aqui com as suas crenças, com os seus projetos de descobrimento, trazendo violência e o derramamento de sangue desses povos. Pois muitos ainda no Brasil são mortos por aqueles que querem explorar os seus territórios. Eu tinha só sete anos de idade quando presenciei a primeira morte na luta pela terra do meu povo Guarani Kaiowá. Em 2001, quando eu já estava com 18 anos, fomos arrancados de lá por meio de uma liminar judicial e debaixo de muita bala. Todas as crianças, mulheres, nós fomos colocados numa casa grande de sapé, uma casa sagrada e tentaram atear fogo. O meu pai, o cacique Marcos Verão, ele se ajoelhou. Não façam isso. A gente se rende. Então fomos jogados para a beira da estrada. Na beira da estrada passamos dois anos e quando voltamos na nossa terra indígena Taquara, encontramos as nossas coisas sagradas, que era a casa sagrada, queimada, tudo devastado, um desmatamento total e no lugar achamos soja e cana. Em 13 de janeiro de 2003, fomos cercados por pistoleiros. Eu e toda a nossa família, nossa comunidade, assistimos à tortura e assassinato do meu pai, o cacique Marcos Verão, em um dos massacres mais cruéis que meu povo já viveu. e hoje eu venho denunciar, hoje eu venho falar que já passam de 300 mortes Guarani Kaiwá. Quando mataram o meu pai, o cacique Marcos Verão, todos os líderes se reuniram e me falaram, agora é com você. Aqui está a lança que era do seu pai, que é um símbolo de luta. Aqui está o cocar que era do seu pai, que é um símbolo de resistência, de coragem e sabedoria. Você vai continuar sendo a nossa luta, a nossa resistência, a nossa porta-voz. Sou Valdelis Verão, da Etnia Kaiwá, do estado de Mato Grosso do Sul. Sou uma pessoa ameaçada, perseguida, pelos assassinos do meu pai. Esse adorno representa a nossa resistência, a nossa luta pela vida, pela terra. A minha luta é para continuar a existir, a existir o povo Guarani Kaiwá. Que a terra indígena Taquara seja demarcada e que os nossos bisnetos um dia possam cantar, possam dançar o nosso canto de alegria. A gente não quer mais cantar o canto da morte. O genocídio dos povos indígenas do Brasil começou, sim, com a colonização portuguesa das Américas. Lá em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui trazendo um tratamento violento contra os indígenas que aqui habitavam, trazendo doenças nos seus navios que causaram a morte de muitos indígenas. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, sendo que aproximadamente 2 milhões viviam no litoral do país e 1 milhão no interior. Já em 1650, esse número já havia caído para 700 mil. Em 1957, chegou a 70 mil, que foi o número mais baixo registrado. De lá para cá, a população indígena cresceu. E, de acordo com o último censo demográfico que foi realizado em 2010 pelo IBGE, o Brasil tem mais de 896 mil indígenas. Isso significa que o número de indígenas no país em 2010 representava mais de 29% do número estimado para 1500, lá quando começou a colonização. E, desse total, mais de 817 mil se autodeclararam indígenas no quesito cor ou raça no censo de 2010. E mais de 78 mil residiam em terras indígenas, embora tenham-se declarado de outra cor ou raça, principalmente parda. E consideravam-se indígenas de acordo com os aspectos como tradições, os seus costumes, a cultura e a sua ancestralidade. ao todo, ainda existem mais de 300 etnias que falam mais de 200 línguas dentro do nosso território. Os direitos dos povos originais, eles vieram a ser válidos somente em 88 pela Constituição, que pode ser considerado um marco na conquista e garantia dos direitos para os indígenas do Brasil. Enquanto o Estatuto do Índio, que foi promulgado em 73, devia prioritariamente que as populações deveriam ser integradas ao restante da sociedade. Já na Constituição de 88, ela passou a garantir o respeito e a proteção à cultura das populações originárias. E, no texto constitucional, os direitos dos indígenas sobre as suas terras, eles são definidos como direitos originários. São anteriores à criação do próprio Estado e que levam em conta o histórico de dominação da época da colonização. E, mesmo com os direitos garantidos pela Constituição, os indígenas brasileiros ainda continuam sofrendo muito. A violência contra os povos isolados, inclusive, foi destacada num relatório recentemente elaborado pelo Instituto Socioambiental junto com a Comissão Arns e a Conecta Direitos Humanos e que foi direcionado para o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações. Essas organizações da sociedade civil, elas alertam para o risco de um etnocídio, futuro e para o genocídio desses povos isolados. Vocês sabiam que existe 28 povos indígenas isolados que não mantêm nenhum contato com a sociedade envolvente? No Vale de Javari, por exemplo, na minha terra, nós temos nove informações de índios confirmados. Isso torna essa terra com a maior quantidade de índios isolados no mundo. Nós temos como exemplo os últimos remanescentes do povo Piripicura, são dois indígenas que guardam informações de um povo que foi muito grande num passado recente. Esses povos optaram por viver em isolamento voluntário devido a invasões de seus territórios e inclusive a extinção. Uma gripe pode levar à extinção de um povo inteiro em três dias. A nossa relação com o nosso território não é comercial. A nossa relação com o nosso território é de vida, é da nossa mãe terra. Eu sou Beto Marubo, sou indígena do Vale de Javari e a minha luta é para que os povos indígenas isolados da minha região e demais regiões da Amazônia Legal permaneçam e sobrevivam conforme sua escolha de permanecer isolados em seus territórios. O documentário Falas da Terra está também disponível em alguns canais no YouTube. Para aqueles que tiverem a oportunidade de assistir o documentário inteiro, assistam. Vale a pena ouvir todas as falas que contemplam, esse projeto, que estão nesse projeto, o documentário Falas da Terra. É isso, gente, que eu tenho para falar por hoje. Espero que vocês tenham curtido, compartilhem o nosso vídeo. Eu acho que é importante falar, pensar e refletir sobre as questões indígenas no Brasil, porque a história do povo indígena faz parte da nossa identidade contra os brasileiros. É isso. Obrigado e até a próxima. do povo indígenas. O que é isso? O que é o que é o que é? A senhão não bl Alors, talvez faça muita energia Só nos irmãos... Nós já vão passar os pobres Nós, assim, do Brasil Nós pensemos que talvez seja melhor Mas temos que estar e poder Deixar os pobres E aí E aí